salve salve galerinha do canal todos os baixos de hoje a dica de hoje é uma dica aí para vocês que gostam de salsicha é que em casa as crianças andam é uma dicasinha importante nesse momento muitas pessoas devem saber a importância de você sentir a salsicha de boa para tirar aquele que eu coloco o ar eu coloco de rota aqui na área lenta é muito importante sair aqueles que não é inscrito no canal se inscreva aí deixa o like aí deixa o meu rio é isso aí é o canal de dicas tudo que a gente vê é importante sair postando aí mesmo E aí